Rapaziada, eu tô tentando encontrar a altura ideal dessa musiquinha que você tá ouvindo no fundo. Acho que dá um climinho, acho que ajuda a compor a experiência do vídeo. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Três Pontos. Aqui a maioria já conhece, a gente fala sobre o maior clube do Paraná e um dos gigantes do futebol brasileiro, o clube atlético paranaense. Se acomode que vai ter muito conteúdo, informação, opinião e furacão pra você, beleza? Seguinte, deixa o like e vamos embora porque tem bastante coisa pra falar. Acho que já dá pra dizer que a gente tá num momento de pré-jogo. Daqui a pouco o Atlético estará entrando em campo contra a equipe do Londrina, menos de 24 horas pra iniciar o mata-mata do campeonato paranaense. E assim, enquanto eu gravo esse vídeo, a realidade é a seguinte. A gente não tem informação nenhuma sobre as caras Munique Vilela, Tretis, porra, De Lázari. Ninguém soltou absolutamente nada em relação ao que o Osório vai optar nesse jogo contra o Londrina. Nesse primeiro jogo contra o Londrina, viagem, adversário com o campo pesado e tudo mais. A pergunta que fica é, Osório deve, não sei se ele vai ou não, e eu não tô aqui informando se ele vai ou não. O meu ponto é, ele deve botar os titulares. E mesmo ele não, assim, definindo que exista um grupo titular, mas a gente querendo ou não, a gente acaba sabendo quem são os principais jogadores ali. Ele deve colocar esses principais jogadores pra jogar, não só contra o Londrina fora de casa, mas como a gente acredita que o Atlético vai avançar, vai avançando ao longo do campeonato paranaense. Ele deve colocar esses principais jogadores fora de casa pra jogar jogos pesados, jogos muito físicos, jogos em campos que não são do nível que o Atlético vai jogar ao longo da temporada. É a minha pergunta aqui pra vocês. O Atlético, ele deve apostar suas fichas em botar o máximo dos jogadores, dos principais jogadores nesses confrontos? Porque, assim, o risco é alto. O risco é alto. O jogador ali se lesionar no estádio do café, ficar dois, três meses fora e a gente perder uma peça importante, eu acho que é algo que, assim, o torcedor do Atlético, ele não desejaria de forma alguma. Então, eu fico num sentimento que é o seguinte, não deveria, não deveria. Pelo menos parte desse grupo titular, que é uma parte um pouco mais técnica, que pode sofrer um pouco mais com esses embates físicos, eu pouparia. Eu pouparia Fernandinho, eu pouparia Zapele, eu pouparia Godoy, eu pouparia Esquivel, eu pouparia até o Christian, que é um cara que tem histórico de lesão. Pra jogar fora de casa no campeonato paranaense, que, como eu falei, eu acho que vão ser jogos extremamente físicos, jogos extremamente de confrontos individuais, jogos extremamente difíceis nesse sentido, eu optaria por uma equipe bruta, por uma equipe de luta, por uma equipe de, assim, peso físico. Então, assim, vamos tentar escalar um Atlético ideal pra esses confrontos? Começando no gol, eu iria fácil com o Léo Link, cara. Eu acho que o Léo Link, assim, a gente tem que tomar muito cuidado pro Léo não ficar escanteado pelo nível de goleiro que ele é. É muito fácil você ir dando sequência ao Bento porque é um goleiraço, mas a partir do momento que você tem um Léo que apresenta um nível altíssimo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não transformar o Léo num reserva de luxo. Ele até é um reserva de luxo, mas um reserva de luxo que joga pouco. O Léo merece ter minutagem. O Léo merece tá ali nas breches do Bento atuando. Porque é um goleiraço, porque é um goleiro de um nível muito alto. Então, acho que a gente já se encontrou ali no gol. No gol, estamos tranquilos. Acho que o Léo pode até falhar, pode até ter uma atuação abaixo, mas, de maneira geral, não compromete tudo que o Atlético, ele busca. Alas. Ala direita e ala esquerda. Eu iria de Julemar pelo lado esquerdo. Pode não ter sido o lado que ele mais participou, mas eu acho que encaixa bem por ali. Um cara que traz bem o jogo pra dentro, um cara físico, de boas transições. E eu iria de Coelho pelo lado direito. Até pra, assim, posicionar o Coelho como reserva. Eu vejo muito mais possibilidade, nesse período, de um Julemar explodir, de um Julemar fazer uma reta final de Paranaense realmente muito boa. E entrar de vez nesse grupo principal, nas principais competições. E o Coelho de aqueles altos e baixos. Uma atuação muito ruim, uma atuação que ele entra bem. Uma atuação muito ruim, uma atuação que ele entra bem. Então, acho que o Atlético, ele compõe bem com esses dois jogadores pelos lados. Zaga. Vamos lá. Madson pela direita. Já que o Osório gosta do Madson, é o titular, beleza. Madson pela direita. Pedro Henrique, zagueiro central. E Kaique Rocha, zagueiro pela esquerda. Seria a minha zaga. Até porque eu considero... É... Eu acho, né? Cara, é que a zaga é difícil, velho. Por que a gente não tem tantos zagueiros? Quem são os zagueiros do Atlético? Quem são esses principais personagens da posição do Atlético? É Gamarra? É Esquivel? E Kaique Rocha, hoje? Esses três zagueiros? Cara, assim, desculpa. Se você viu uma luz ali atrás, era minha namorada. Ela tava querendo me avisar que tava saindo de casa. Não era nenhum vizinho tentando aparecer aqui no vídeo do canal, não. Então, seguindo. Mas, a zaga é titular do Atlético. Pra muitos, é Kaique Rocha pela direita, Gamarra, zagueiro central, Esquivel pela esquina. Se a gente se basear nisso, a gente vai ter que jogar com o Thiago Heleno fora de casa? Eu não sei, cara. Acho que expõe demais o Thiago. E acho que o Kaique tá querendo jogar. Acho que o Kaique tá querendo atuar. Eu jogaria com o Thiago mais nos jogos na baixada do que nos jogos fora. Eu não que o Thiago seja esse meu titular. Só que eu acho que o Thiago Heleno fora pode ser um problema maior do que o Thiago Heleno em casa. Então, eu iria com essa zaga, cara. Madison pela direita mesmo. O Kaique e o Luan. O Kaique central. Não, botei o Pedro Henrique, né? Madison, Pedro Henrique e Luan. É isso. Basicamente é isso. Aí, vamos pro meio campo. A zaga me enrolei todinho, né? Mas é isso. Aí, a gente já tem aqui. O Léo Link no gol. Coelho pela direita. Julimar pela esquerda. Madison, zagueiro pela direita. Pedro Henrique, zagueiro central. E o Luan Patrick, zagueiro pela esquerda. Meio campo. Aí, a gente vai entrar novamente na questão de peças que ainda fazem parte do grupo. Hugo Moura. Camisa 5. Não tem muito o que inventar. Esse volante base no losango, né? E aí que eu acho que começa a ficar um pouco mais divertido. Quem tá à frente? Filipinho e Cristian pra mim? Titulares. É tal, naturalmente, pela direita ali do losango, entrou o Eric. Quem vai ser o substituto do Filipinho? Vinícius Cauê? Cês tão preparados pro Vinícius Cauê? Mas pra mim não seria o Vinícius Cauê. Pra mim seria o Jader. O Jader interagindo ali com o Julimar. Aí você teria o Jader como esse meio esquerdo, que foi a posição que ele fez contra o São José Henrique. E foi bem. E foi bem. Ah, Thiago. Mas agora falta mais um meio campo, mais um atacante. Falta. O atacante não tem mistério, tá? O atacante é a minutagem que o Diório precisa. E acho que conforme ele for recebendo minutos, conforme ele for, assim, engrenando, eu acho que ele vai começar a convencer mais ainda o torcedor do que já convenceu. O Diório, de centroavante, hoje o Benícius é titular. Então, acho que é o Benícius. Poderia ser o Canobi. Mas ainda por não estar afirmado no time titular, eu acho que é o Romeu Benícius. Então, assim, você teria um time pra Arena da Baixada, que seria Bento, pra Fora de Casa Léo. Ala Direito, na Baixada, Coelho, Fora de Casa... Não, Ala na Baixada, Godói, Fora de Casa, Coelho. Ala Esquerda, na Baixada, Esquivel, Fora de Casa, Julimar. É, Esquivel... Não, vamos botar o Canobi de Ala Esquerda, que a gente não sabe como Esquivel vai voltar. Vamos deixar ali na zaga. Aí, na zaga, em casa... Fora de Casa, Esquivel, Gamarra e Kaique Rocha. Fora de Casa, Madson, Pedro Henrique e Lua Patrick. Aí, primeiro volante, Fernandinho, Fora Hugo. Filipinho e Cristian, Fora Jader e Eric. Aí, esse meia, Zapele em casa, Fora Benícius. E Maestrano em casa, Fora de Hora. Cara, fica extremamente equilibrado. O Osório consegue dar minutagem pra todo mundo. O Osório consegue fazer todo mundo ter ali seu momento de brilho. E ele ainda, assim, cria dois grupos que vão estar jogando, vão se sentir motivados. Talvez ele misture uma peça aqui, uma peça ali. Mas eu, Thiago, eu farei isso. Você poupa seus principais jogadores das viagens ou bota pontualmente ali. Um Filipinho pode jogar fora, um Cristian pode jogar fora. Um Canobio, que ainda é titular, pode jogar fora. E, dentro de casa, você dá uma oportunidade em algum momento pro Jader, pro Julimar, pro Benícius. Jogadores jovens, jogadores que podem te entregar. Eu acho que essa administração de eleito ficaria show. Me conta aí o que você achou. Você acha que vale a pena? Você acha que não vale a pena? E outra. Desculpa pela minha namorada. Tá completamente perturbada. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Amozão, te amo. Ó, vou olhar direto pra câmera agora. Ana, você é a mulher da minha vida. Tchau.